Exatamente há 5 anos atrás, há 5 anos atrás, em 2016, faltando 5 minutos para as 17 horas de ensinamento da eleição, a última escola que eu visitei foi a escola da Vila Sobichão. E quando eu cheguei à escola da Vila Sobichão, todo mundo gritava o meu nome e falava o 10. E eu saí lá de uma forma, eu fui até perder as eleições, não tinha problema. Eu estava muito feliz, porque eu nunca vi um político ser tão bem recepcionado quando eu fui naquele barco. Um bairro simples, um bairro único. E naquele dia eu disse, se eu for prefeito, eu vou mudar a história desse barco. E Deus me dá a justiça. Deus me dá a justiça prefeita. Eu já voltei para a história que a gente ia fazer um sonho, que era pavimentar todos os bairros. Mas a população está descrente de todos os políticos. É mais um que vai prometer e vai fazer. Isso nós vamos fazer. E assim foi a primeira obra da nossa gestão. Foi calçar, pavimentar todas as ruas do bolo, logo até a travada. E lá eu vi que a população gostou do que viu, gostou do que recebeu. E hoje a história mudou daquele barco. E eu lembro que muitas pessoas diziam isso e continuam dizendo. Aí nós entregamos o ginásio para o esportivo, ampliamos a escola, climatizamos a sala de aula, voltamos ao centro com pesquisas idosos. É que eu lembro que tinha aquele barco para mim. Pintamos algumas casas para deixar o bairro mais afetivo, para deixar a comunidade mais respeitada. E digo isso porque até o governador do estado sonho da história da Vila São José, que antes tinha esse nome de inferno lá atrás, e que hoje a gente tem o prazer da Vila São José, porque ela não queria conhecer. Ele não parou lá. Passou também, mas desceu pela rua principal, olhou umas ruas e começou agora, a partir deste ano, a fazer, através dos presídios, os blocos intertravados, porque ele viu que fica mais bonito, gera a mão de obra e valoriza as residências. O próprio governador teve a gira de comunidade. E eu fiz uma coisa interessante para vocês. Tem bairro, eu ando em todos os bairros. Mas eu soube até Carnaval, um ano retrasado, no ano passado, porque não teve, por causa da pandemia, até Carnaval, nós fizemos lá. E eu estive lá, porque lá o pessoal respeita, o pessoal valoriza. E eu estive lá, me divertindo com cada uma das pessoas que já estavam. E eu ando nos bairros de Caxias hoje, sabe que eu escuto? Eu vou asfaltar. Lá pertinho de vocês, tem o bairro de Mato São Pedro. Eu estou trabalhando agora. Sabe que o pessoal diz, querendo asfaltão. Que é igualzinho a Vila São José. Que é no mesmo bloco da Vila São José. Vamos bater a samba. Não. Lá fica mais bonito, fica mais frio, valoriza mais. Aí eu vou lá, senão aviando. Pertinho da minha casa. Eu quero que o prefeito faça o nosso bairro. Igualzinho a Vila São José. Aí eu vou lá, no outro tambalineiro. Faça igualzinho a Vila São José. Já tem gente pedindo para tirar a salva e calçar. Igual para a calçada da Vila São José. Então hoje, ninguém em Caxias, em qualquer estado, ou qualquer estado de Manila, pode falar mal também no seu dia. Se vai lá na minha frente, vai ter que fechar a boca. E se parar por trás, eu tenho que pensar em frente. Mas eu quero que vocês... Os nossos compromissos com vocês estão sendo cumpridos. E falam aí que nós, de cada vez, implantar mais coisas. A gente, infelizmente, o pai é pequeno e eu não tenho espaço para construir uma creche. Está dentro, está todo, hábitado. Então nós vamos fazer aquela avenida. Se liga em São José, Pampulha, até o Luiz Aqueba. E essa valorização, o projeto está pronto, o projeto está pronto. Está dependendo do aval do governo federal. Nós vamos conseguir para valorizar mais ainda. Mas aí, a gente tinha o maior problema de vocês. Vocês diziam, eu moro na Vila São José. Diziam. Mas a casa era de vocês que vocês estavam lá dentro. Mas no documento, a casa nunca foi de vocês. E o que vale é o documento. Quando o filho a gente nasce, qual a primeira coisa que a gente faz? Certidão de nascimento. Lá, certidão diz quem é o pai e quem é a mãe. As casas não são diferentes. Embora as casas que as pessoas nasçam, podem construir, mas não tinha dono. Agora, através de um projeto que foi aprovado na Câmara Municipal, através da construção fundiária do apoio da Prefeitura, que antes não existiam, que antes nunca existiam, na nossa gestão, assim que a gente foi a Prefeitura, começou a existir, onde estão entregando a cada um de vocês a titularização da casa. O documento que diz, essa casa é minha, essa casa é da minha família, essa casa é nossa e ninguém no mundo vai tomar. Ninguém. Só que o importante são vocês se assinarem uma venda. Então, esse é o documento mais importante que vocês vão sair daqui hoje. Isso é um documento que garante a cada um de vocês a possibilidade de dizer, posso ir no banco, agora fazer empréstimo. Eu posso botar um negócio, porque eles querem garantia. E com a garantia, é a minha casa. E a garantia da casa leva você a mostrar uma forma. Basta você mostrar o documento que é seu. Se você mostrar, a gente passa a ser mais respeitados. Até os bancos vão respeitar mais o seu. O que nós queremos é respeito e dignidade. E é isso que a nossa gestão tem feito. Isso todos os dias, matando de velha do outro. Buscando que achassem esse respeito. Todos os pais querem fazer a mesma coisa. Mas é um trabalho que não se faz também por dia. Mas a nossa gestão vai fazer, se não em todos os pais, mas em quase todos os bairros. Nosso compromisso, Joel Rominhado, é fazer em toda a cidade. Fizemos na Soledad. Agora, depois de vocês, vamos fazer no bairro Zé Castro, do lado da quadra. Que é um bairro grande. Luiz Zé Queiroz. E quero dizer para vocês, hoje, a coordenadora Rominhado, de repente, esse foi o mesmo trabalho da Amanda Gentil, que é secretária de governo. Para facilitar o trabalho, desligou. Mas hoje, o trabalho que existe lá, são graças a todas as grandes mulheres que estão. É saber que vocês não se esqueçam de sempre que a gente colhe aquilo que a gente planta. Que a gente procure defender aquelas pessoas que nos defendam. Como eu defendi vocês, quando eu dependeram, pelo que vocês fizeram comigo. Porque se eu estou aqui, usando esse microfone aqui agora, é porque vocês me permitiram que eu fosse prefeito, para defender o direito de conselho. E o que eu faço hoje, não é favor. O que eu faço hoje, é uma obrigação de qualquer gestor em qualquer país. Infelizmente, eles não fazem isso. Mas o nosso papel está sendo feito. O nosso papel está sendo cumprido. O agulho de ser caixense está sendo gritado. A BR, que eu vou se envolver, foi todo dominado. Desde o que eu estou feito, nós fizemos. Portanto, nação elétrica da BR, para valorizar, para dar mais segurança. Vou colocar agora, vai implantar, câmara, câmara de vigilância. Essas imagens. Vai ter segurança aos países de vocês. Vai ter melhor. A gente não sabe saber. Porque a gente não tem que admitir. Se a baixa ser humanidade, a câmara vai saber. A polícia vai comer e atrás, quem sabe quem fez isso aqui. Nós vamos implantar em muitos bairros. O bairro de São José é um deles que nós vamos implantar. Não dá para fazer tudo de mão de cabelo no município. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. E vale-se essa a tal. Caxias tinha um deputado estadual. Tinha um. Tinha três. Mas um trabalhava. Que era o deputado argentino. Deus chamou e ia ter que ir. E aqui nós disponhamos com dois. Agora a gente procura o trabalho dos dois. E nenhum dos dois apresenta o trabalho. Embora tenha se importado o Caxias. Então agora nós precisamos. Eleger, não é aqui não me dá pedindo voto. Mas nós precisamos eleger deputados compromissados com a cidade. E vocês vão saber. Os deputados que vão estar do lado da prefeitura. Podem ter contribuído com vocês. Deputado federal. Que é o que manda recursos para cá. Quando não temos nenhum. Mas você não tem a possibilidade. De escolher o deputado aqui de Caxias. Para que você possa ser respeitado e valorizado. Governador do mesmo jeito. Senador do mesmo jeito. O que eu quero é nada de igual. O que eu quero é para a cidade. Porque o que nós fizemos na Vila do Senhor Zé. Nós precisamos fazer em outras comunidades. Continuando a conquista. Que é aquela invasão que vai para a Terezinha. Que lá parecia ser calçada. Ser postilho pré. Ser postilho escola. Que até agora nada foi feito. Que não manda o recurso. Então a medida que a gente está trabalhando. A gente vai mostrando para que a gente veio para cá. Realmente. Mostrando novamente. Baio superior. Quando assaltado, baio superior. Dizendo uma bacia. No início é alto. No final é alto. E no meio é baixo. A água é indicada. Pareceu uma lagoa lá no meio. E vai dentro de todas as capas. Estou trabalhando lá agora. Estou. Tirei todos o asfalto. E vou me implantar novamente. Isso é um custo financeiro. Uma prefeitura está fazendo. O que vai fazer agora em todos os bairros. O projeto Minha Casa 10. Deve começar agora no final de novembro. No início de dezembro. Claro, prefeito. Nós vamos distribuir 10 casas todo mês. É pouco. Eu sei que é pouco. Mas a minha gestão vai ser para mais de mil casas. Que prefeito tem. De forma gratuita. Sem pagar uma parcela por mês. Hoje. Existe o pronto municipal. Os filhos de vocês. Podem fazer a faculdade que quiser. Em Caxias. O custo que quiser. Que não paga nada. Quem paga é a prefeitura. Nunca o prefeito fez isso. Mas está fazendo. Se o que você quer ser médicos, engenheiros, autotólogos, enfermeiros. E não tem condições. Porque a faculdade é 2.500, 3.000, 4.000. A prefeitura paga. Isso mostra que os impostos que nós pagamos. Está sendo devolvido em forma de trabalho. Mas ninguém administra uma cidade dessa sozinho. Ninguém administra a casa de vocês sozinha. Precisa de um apoio do outro. Então, a gente administra a cidade. Graças ao nosso grupo de velhadores que estão. Graças ao nosso secretário que aqui estão. Aqui sentado. Com os secretários que estão sentados junto com vocês. E é dessa forma que a gente vai apresentar. Como disse a luz. Hoje se eu entrego quase 200 títulos. Quase 200 casas serão... Famílias serão beneficiadas. Isso mostra hoje. Somente hoje. Tivemos aqui, até 10 dias atrás, a visita do Corregedor do Estado do Maranhão. Vindo para Caxias para que nós pudéssemos mostrar para ele como é que está sendo um sucesso a nossa regularização fundiária. Para que outros municípios possam fazer. A unidade de outros estados mostrando e oferecendo o nosso trabalho. O quanto é que ele está desenvolvendo um trabalho de dignidade. E os municípios estão vindo aprender em Caxias. O município está vindo aprender em Caxias. A nossa educação recebeu em outubro um salário antecipado, 14. Quem não abalha a educação vai receber em dezembro 4 salários. 4 salários. Vai receber a educação, o antecipado, o antecipado, o antecipado, o antecipado, o antecipado. Qual o prefeito faz isso? Prefeito de Caxias. Hoje Caxias é orgulho. O nosso natal já está sendo preparado. A nossa cidade foi a primeira cidade do Brasil a vacinar toda a população contra a Covid-19. E só não vacinou quem não quis. Quando a gente vacina, aqui está vacinando terceira dose a partir de 60 anos. Tem cidade como Teresina, que é o capital, que nunca vacinou 12 anos na primeira dose. Nós já estamos vacinando a terceira dose. Porque a Câmara, com o prefeito, foi atrás de vacina. Buscou, sofreu, mas mostramos que nós temos a roupa desse município. Então eu quero aqui parabenizar. Dizer a cada um de vocês que esse título é de vocês. Essa titularização só garante que essa casa é de vocês. Guardem, guardem. Claro que essa pobre fica no católico. Para que se amanhã a casa tem mais, estragar, perder, roupar, vocês vão ter mesmo que parte de mim no católico e na segunda via. E de forma gratuita o município está entregando isso. Com a certeza. A gente procurou valorizar as mulheres. Sempre procurando. Se tivermos a gente em casa colocando a residência a casa em nome das mulheres. Porque geralmente fica para os filhos. Mas valorizou acima de tudo a família. E vocês saem aqui com essa certeza. Que dignidade. Como a união que lhe pediu. Quando a gente começou a fazer isso, muitas pessoas estavam com medo. Será que a prefeitura não vai tomar nossa casa? Será que a prefeitura não quer? Há muita coisa que eu tenho é isso. Porque já, claramente, já fizeram tantas coisas. E na verdade, já está. Dizem que de graça eu quero. E quando eles moram de mata, você desconfia, né? Mas quem me disse que de graça, não é uma deserrada que está pegando. Você é de graça. Então, o que? A prefeitura dá o calcone de forma gratuita. Não tem que desconfiar. Mas vamos começar. Tem que pegar agora o crédito. Nós temos a confiança do povo. Mas tem gente que tem receio. Então, hoje, vocês são a prova. Se amanhã alguém vai perguntar, vocês perguntam, não, pode fazer. A prefeitura é séria. O prefeito é terminou. A secretária vai fazer. E nós vamos ter um documento que ninguém... Nós queremos destacar um dia para vocês. E que a partir de hoje, vocês podem viajar e passar cinco anos fora. Dez anos fora. E quando voltar, a casa está conduzindo de vocês. E tem um documento que só vocês podem mudar esse nome. Então, que Deus possa vencer a vocês. Que Deus possa produzir. Que a cidade de Caxias possa, depois dessa pandemia, possa voltar a viver de forma normal. Alegre como sempre foi. A gente juntando. Se a população estiver junto com os erradores e a prefeitura, nós vamos vencer toda a dificuldade. Porque a gente não pode andar separado. Então, que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa conduzir vocês. Parabéns pela fiscalização. Só tem que agradecer a confiança que hoje a gente atribui em forma de trabalho. Muito obrigado. Agradecer a confiança que hoje a gente atribui em forma de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.